Tá aí ó, olha o mimadinho, olha o mini jarro, fala aí mini jarro Fala aí, bonezinho da SPF, camiseta Pipavix, chuteira da Adrai Casco de an, Pipas Anderson, Pipas Anderson, mostra aí o carimbão, mostra o carimbão Cadê, cadê, deixa eu dar o foco aqui ó Pipas de combate antes, rapaziada, só qualidade Calma aí que saiu do foco, ele é feio pra caramba, mas ele manda fazer pipa, pelo menos isso né Mini jarro aí ó, tamo aí com o aniversariante aí, fala aí ô, mosquito caveira Parece é cá, casca, parece aqui de frente Não, mas assim, de lado não dá pra ver, fio, tem que ficar de frente Vem aqui, vem aqui O que a gente fez agora com a runha? Faz uma máquina, esquece Fala aí ô, filho do dono, aparece aí tio, dá satisfação aqui do seu pai, mano Filho do dono, tá cortando os caras, tio? Ah, tamo aí com o Matheusinho também né, máquinas, máquinas do jarro, cadê o jarro aí? Máquina, máquina de voar O jarro do limão Máquina de voar Ah, filmar uns totos aí Fala mesmo, máquina Vamos ver se pega algum aí ó Toma, tenteio, toma, tenteio, toma, tenteio Ixi, tenteou direto, chama o rapazão Olha os pepão subindo aí ó Cadê? Nossa, chama, ó Bambu, bambu rapaziada 70 centímetros 43 voltas de rabiola O resto é transparente Vai lá rapazão, corta alguém pra sair no vídeo, mano Olha lá como ele mexe a pipa Toma, rabiola e linha Ai, ai, cortes e aparelhos Tá bom assim? Bom não, tá ótimo Vai lá ver, vai lá verificar Pede documento, RG Certidão de nascimento Vai lá Matheusinho da gira Aí ó, girinha do Matheus Produção Pirituba Pipas Pensa, feita rápido Vai Anderson Peraí Ó, vou subir aí, vou subir aí Vai lá, vai lá Vai Peraí, peraí Aqui Olha o estado desse filme Vixe, olha quem tá agenteando lá ó Ah, tomei ré Nossa, tomou-lhe o Tomou um tico-tico Um tico-tico Tomou um tico-tico é foda Vou cortar até essa parte do bicho Não, vou cortar não Não, você tomou rélo que você dormiu Não, tomou rélo, pai, dormi Não, não tem mais Caralho, vi Acho que tem, você é louco? A padela perdeu Cadê meu bagulho? Olha o pão bucha, olha o pão bucha, olha o pão bucha Cadê, cadê, cadê? Por baixo ali ó Não tô vendo não Ele tá da esquerda Colou, Diego? Fala especial, idiota É o pai ou o burro? É assim, é assim, é assim Pode ir, pode ir Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá quem que é Ó lá quem que é Fazendo cagada Porra, mano Tem que ser um mini jarro Puxa tudo pra dentro, viado Não, pra dentro Aí ó, boa Ah, vai tomar no cu Você me cortou, viado Foi? Foi Ah, chupa, né pai Chupa, vai lá, filhão Fala que eu não te filmo aí, ó Chupa Não Ah, não era pra falar chupa? Não Era pra falar o que? E esses cabelos brancos aí, você tá embaçado Ah, tô tiozão, né? Tá ficando velho mesmo Vamos filmar seu tozinho Que pipé é você daí? Achei pra que eu me pegasse Ah, corta o bambu bambu Tem 43 voltas Cadê? Não sei nem quem que é quem Cadê o cabelo? Ó, patenteando embaixo aí, velho Pega ela Não tem a vida nada, pai Não tem a vida Eu já fiz isso Já fiz um Tem a vermelhinha ali Da esquerdinha ali, ó Vermelhinha? Duas, ó A verde e a vermelha Ah, não É, tomou mais um então no vídeo Não, não pode mostrar no vídeo Que eu tô chegando mais Vamos juntar o meu Tem? 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 Juntamento Eu e o Chum, hein? Ó, gira Toma, paizão Não sei nem se pegou Quem que você vai pegar? Não, pega aquele Ah, foi esticar, viado Ah, bom Juntou Um matou pro outro pegar, né, pai? Campeonato É, fazer o que, né? Quem dera se você fizesse isso no campeonato Ia salvar Não, pode editar Editar, editar Isso aqui é a verdade nua e crua Aqui é a verdade nua e crua Olha aí o varal dessa ali Nossa, aí é qualidade, hein? Você quer entrar aqui, fita, mano? Olha o fifizão Olha lá, mandou logo o baruel, mano Cortou a xepa, mano Olha quem chegou Filma isso aí, ó Olha o anda Olha o gingado Olha o gingado Olha o gingado Cadê? 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 Nossa, o fifizão tá uma máquina, mano O fifizão tá uma máquina Pega as duas ali, fifizão Ele vai pra direita, pra cá Ele vai pra cá, viado Aí já tá na mesma linha do cara Fica aqui na pontinha aqui que foi melhor Olha lá, olha lá Todo errado, mano Todo errado, mano Ainda bem que tá sendo filmado, né, mano? O que ele fala pra filmar ele é o que ele faz no vídeo Ah, e os outros que eu cortei? Filmou também Ah, então tá filmado, mano Pai, só conta a realidade que tá filmado, pai Não tem que falar nada, tá filmado Você sabe que você cortou, pai Olha lá, cortei e aparei, ó Não, puxa na mão Ah, saiu? Saiu Eu ia tirar a régua com os outros ali Olha, olha, já chega como, ó Botando a maior pressão Arrancando o fio da tia Olha só o bonito Oi Cagada, né, que você fez Olha o tenteio Cagada, né, que você faz Obrigado.